Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Bom, eu sou a professora Fabiola Cruz, eu atuo na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha. Eu estou no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. E aí, está preparado para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito bacana. Pega lápis e papel para anotar tudo. Aí no quadro, a gente tem o título da nossa aula. Quando há consequência, há causa. Você já parou para analisar textos e aí refletir sobre o que é causa e o que é consequência nos textos que você escreve ou que você lê? Eu vou começar dando alguns exemplos para vocês. Vou colocar ali no quadro algumas frases para você começar a fazer essa reflexão do que é causa e do que é consequência. Bom, a primeira frase que eu vou trazer para vocês é essa aqui. Trabalhei tanto que fiquei cansado e dormi na condução. Eu trabalhei tanto que fiquei cansado e dormi. na condução. Então, se a gente quiser entender, interpretar melhor essa frase, é importante que a gente consiga identificar aqui qual é a causa e qual é a consequência. Trabalhei tanto que fiquei cansado e dormi na condução. A causa é Trabalhei tanto. Essa aqui é a causa. E qual é a consequência de ter trabalhado tanto, que está aqui nessa frase? Que fiquei cansado e dormi na condução. Deu para perceber bem esse exemplo que eu apresentei para vocês? Então, agora eu vou apresentar uma outra frase. Pensa comigo. O trânsito O trânsito estava engarrafado. Hoje Por isso, cheguei atrasado. Por isso Cheguei atrasado No trabalho. Ponto final. E aí, pessoal? Leu essa frase comigo? O trânsito estava engarrafado hoje, por isso cheguei atrasado no trabalho. Qual é a causa e qual é a consequência? Vamos lá. A causa O trânsito Estava Engarrafado Hoje. Certo? E a consequência É o restante da frase. Por isso Cheguei atrasado No trabalho. Agora eu vou Mostrar mais uma frase Para vocês Para vocês perceberem aí A causa e a consequência. Olha essa. Ela foi promovida Ela foi promovida Por que Sempre se dedicou muito ao trabalho. Ao trabalho. E nessa frase Qual é a causa e qual é a consequência? Ela foi promovida Por que sempre se dedicou muito ao trabalho. Então A causa Aqui nessa frase Ela muda de lugar. É Você percebeu aí? Bom A causa A gente tem aí Por que sempre se dedicou muito ao trabalho. A consequência Disso foi o que? Ela ter sido promovida Ah Bacana, né pessoal? Agora Eu vou Mostrar para vocês Uma notícia Para que a gente entenda Causa E também consequência Vamos lá? Estado de direito A notícia é a seguinte Empregado doméstico E a jornada de trabalho Regulada pela LC 150 Barra 15 Essa notícia Apresenta a lei complementar 150 A famosa PEC das domésticas É uma lei Que regulamenta O emprego doméstico E os direitos Aprovados aos Trabalhadores domésticos Que assegura Aos direitos Como FGTS Salário Família Seguro Desemprego Adicional Noturno Entre outros O trabalho doméstico No Brasil Ele teve início Desde o tempo Da escravidão Sabia disso? Mas Quais as causas E consequências Para que essa lei Fosse criada? É importante a gente Entender primeiro O que é causa E o que é consequência Acompanha comigo Causa É aquilo Que faz com que Algo exista Ou aconteça Podemos dizer Que é a origem De algo Ou motivo De algo Ou ainda A razão De algo Consequência É algo Produzido Por uma causa Ou por um conjunto De condições É o efeito O resultado De algo Ficou claro Agora? Conseguiu entender O que é causa E consequência? Então vamos analisar A frase que eu trouxe Para vocês Essa lei Foi criada Para que os Trabalhadores domésticos Antes Sem direitos Conquistassem Equiparações A outros Trabalhadores Dando fim Aos resquícios Da escravidão Qual a causa O motivo Da criação Da lei A lei Foi criada Para beneficiar Os trabalhadores Domésticos Antes Sem direitos E a consequência A conquista De equiparações A outros Trabalhadores Quando Conhecemos A causa E a consequência Nos textos Fica muito Mais fácil De nós Conseguirmos Interpretá-los Bom Vou deixar Até um desafio Para vocês Olha lá comigo Pense Em situações Que ocorreram Com você Identifique As causas E as consequências Dos fatos Faça Uma lista Com pelo menos Cinco frases Contendo Uma causa Cada uma E a respectiva Consequência Para ajudar Olhe o meu Exemplo No ano passado Cancelei A festa De aniversário Da minha filha Porque estávamos No meio De uma pandemia A causa Estávamos No meio De uma pandemia E a consequência No ano passado Cancelei A festa De aniversário Da minha filha Bom Chegamos ao final Da nossa aula Nessa aula Nós falamos Sobre causa E consequência Em diferentes textos Em diferentes contextos E da lei Que surgiu Para garantir direitos Aos trabalhadores Pessoal Eu fico por aqui Espero que você Tenha gostado Da nossa aula Converse com seu professor Com a sua professora Sobre o assunto Que nós falamos aqui Um beijo No coração De vocês E até a próxima Tchau Tchau